Bom dia, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença. A minha missão aqui é para tentar dar um panorama, bem rapidinho também, sobre o que uma pessoa, felizmente, chamou de ativismo antigênero, que está acontecendo nas casas legislativas, nos poderes disseminados de maneira geral. Nesse caso, especificamente, como o tempo é curto, vou tratar só da Câmara dos Deputados, porque tem um levantamento já extenso do CFM, que deu para aproveitar para fazer algumas análises, que ele também é um espelho do que a gente tem, inclusive, no nível local aqui, na nossa Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores, que nas duas casas a gente tem propostas antigênero para a proibição da questão da discussão de gênero e diversidade nas escolas. O que é que a gente tem na Câmara? Inclusive, eu até comentei com o Benedito que, depois de passar uma semana fazendo esse levantamento, eu descobri que uma menina, uma doutoranda da UERJ, tinha feito o mesmo estudo. Foi fantástico. Pelo menos, serviu de referendamento para isso. O nome dela é Mariana Basso e ela está também discutindo isso da questão da ideologia de gênero nos espaços. O estudo dela, que depois eu peguei de base para conformar com as proposições, para ter certeza que o número estava certo foi esse, ela levantou 99 proposições, 307 discursos feitos na Câmara dos Deputados no período de 2013 a 2015, que tivesse como tema essa questão de reeducação feminista e LGBTTT, que foi o jeito que a nomenclatura que ela utilizou. Aí tem uma série de iniciativas que são possíveis, desde discursos até projetos de lei, projetos de decreto legislativo, toda uma gama de atuações que deputados podem ter na Câmara dos Deputados e que são similares aqui também com vereadores e deputados estaduais. E os temas que foram abordados foram as que tratassem de temas dentro da pauta feminista, dentro da pauta LGBT, porque acabam sendo transversalmente ligados à questão de gênero e da diversidade. Então, era a questão do aborto, pelo aderecimento ou expansão da repressão legislativa ou aborto, da criminalização, a questão contra, é tudo contra, contra a pauta LGBT e contra gênero de uma maneira mais diversa. Havia iniciativas que tinham mais de um tema sendo tratado ao mesmo tempo, eles não eram excludentes. Como é que a ideologia de gênero, que é a expressão utilizada, sempre que eu disser ideologia de gênero tem um SIC em seguida, como é que ela é abordada, como ela é caracterizada nos discursos. É vista como uma aberração. Isso são textualmente retirados dos discursos e dos pronunciamentos. A aberração de respeito é uma questão maléfica, maquiavélica, nefasta, perigosa e subversiva. E isso vai se repetindo com essa combinação em geral. Esse combate, essa questão da ideologia de gênero, se fortalece, se estrutura e começa a usar essa expressão, ideologia de gênero, a partir de 2014. Mas isso é o que a gente chama de, quando eles deram o branding da história, eles criaram a marca, que é a ideologia de gênero, que já era discutida há muito tempo. Desde 2003 já tem discursos falando exclusivamente sobre essa questão de gênero como algo negativo, maquiavélico, subversivo e usado como uma agenda maior de conversão das pessoas, uma pauta nefasta. Mas, a partir de 2007, começa a ser algo mais estruturado e tem iniciativas legislativas contra isso. Então, esse combate à ideologia de gênero, combate ao gênero para as pessoas que estão fazendo isso, é uma defesa da família tradicional. É a grande questão que está sendo feita, é que a família tradicional está sendo destruída, está saindo som, né? Está sendo destruída pela defesa de gênero e essas pautas. Então, combater gênero é defender a família e a estrutura da sociedade, porque a família, mais uma vez, é vista, um conceito bem específico de família, é visto como a base da sociedade. E, então, os deputados estão trabalhando muito isso. Esse gráfico, ele mostra aqui, então, as iniciativas pelos temas. A separação que foi feita, tanto pelo CFM quanto pelo estudiosos, foi articulando esses três temas, o aborto especificamente, às questões LGBT e tratando de gênero em geral que não fosse aborto. Então, o que é que a gente pode observar, né? Existe uma associação bem grande entre as iniciativas que saem de gênero e LGBT. Inclusive, se a gente for olhar a partir de 2010 e 2011, que tem esse ápice, a do aborto, ela vem, ela tem uma subida em 2008, ela tem um outro momento em 2012, que é quando a gente tem o projeto de Eduardo Cunha da questão do acesso ao aborto legal, né? Que ele, quando é apresentado, tem um declínio. Agora, a gente observa que a LGBT, ele tem dois picos e é muito ligado às pautas LGBT e gênero. Elas têm umas subidas e descidas, elas são muito proporcionais. As iniciativas para tantos membros de gênero e LGBT, elas vão ser crescidas em 2008. E na segunda metade da década de 2010, ou seja, a partir de 2011, vamos seguindo, ela tem, em 2014, ela tem esse salto fenomenal que a gente tem da discussão, que é como se intensifica o debate de ideologia de gênero com esse tema, com as várias proposituras nesse campo. É uma explosão que acontece e ele passa, então, a ser o tema mais frequente das iniciativas, é a questão LGBT e gênero associadas. Uma outra questão que é importante, que as pessoas pensam, como é que a gente está associando? Por que é tão comum, então, essa associação de gênero e LGBT? Por que o embate é focado na questão LGBT? E não no feminismo, não no gênero em especial. Existem algumas hipóteses que são tratadas. Uma primeira é que o movimento LGBT seria mais recente em termos de articulação, de estruturação contra o movimento do que o movimento feminista. Então, isso seria uma pauta nova do embate político, não seria algo mais fácil também de você enfrentar, não estaria tão estruturado como estaria o movimento feminista, até de formação científica. Uma visibilidade maior das pautas LGBT também nos meios de comunicação. A gente vê a Globo incorporando, digamos, personagens homossexuais, beijo gay, tararatatá, mas a gente não vê ninguém discutir aborto como algo positivo, por exemplo, na mídia. Então, existem temas que são tabus nas mulheres, nos temas feministas, temas de mulheres como aborto, por exemplo, mas existe uma aceitação maior da grande mídia de alguma parte da pauta LGBT ser incorporada. Então, uma maior visibilidade geraria uma maior ação contrária do ponto de vista legislativo. Um outro ponto que pode explicar a questão do ativismo contra gênero é a questão da bancada evangélica. Ela cresce muito nos últimos anos, ela cresce imensamente, não é pouco. Apesar de ter uma queda rápida, em uma legislatura específica, duas legislaturas houve uma queda, mas ela aumenta muito. E também, os estudiosos, os estudiosos que eu analisei, eles veem essa atuação da bancada evangélica, orientada a uma ação coletiva com pretensões de reconhecimento e influência. Ou seja, querem tomar espaço com ações que terão atenção da mídia e terão atenção dos cadernos de política, que se mostrarão como mais fortes do que efetivamente são. Porque até pouco tempo, até 2007, a bancada evangélica não saía do baixo clero. A gente teve agora, pós-golpe, né? Teve algumas modificações e agora a bancada evangélica, assim como a bancada conservadora, que antigamente era o baixo clero, que só era chamada para votações de alguns temas estratégicos, mas ela não era levada em consideração na partilha do bolo, digamos assim. Ela recebia as migalhas, ela tinha essa intenção de se projetar como ator influente. E esses projetos antigênero, por gerarem um grande debate na sociedade, seja a favor ou contra, não necessariamente é falem bem, falem mal, mas falem de mim, esses seriam temas estratégicos para você projetar a sua influência, mesmo que você não a tivesse ainda. Então, isso me parece ser uma análise muito interessante, acho muito próxima da realidade, pelo que a gente tem de contato com as próprias representantes legislativas que a gente tem. E também uma dinâmica de reação. Agora, a reação, né, aqui. Então, a primeira coisa, iniciativas pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, vulga-aborto, né, então, isso não é algo novo, como o Benedito vem lembrando, tem projetos de lei desde os anos 90, um debate sobre o aborto de um projeto de lei específico, ele foi retomado só depois de 15 anos, começando em 2007, marca suplicia, aquela questão. Essas propostas, esses PLs, ou eles foram interrompidos, foram realmente engavetados, ou eles foram recusados. Ainda nas comissões. Um exemplo, claro, foi esse PL, que era o marca suplicia, que foi rejeitado na Comissão de Seguridade Social e Família, em 2008. E isso foi altamente comemorado pela bancada evangélica, foi disseminado como uma grande vitória, e foi realmente um passo, né, na grande escada que eles estão seguindo, ele foi comemorado, tanto pela católica como a evangélica, foi comemorado como uma grande vitória pessoal, né, da bancada. O pessoal da bancada foi eu. Então, essa... E uma resposta já mostra uma capacidade de articulação, porque houve a rejeição do projeto de lei, e houve força para aprovar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o aborto clandestino. Então, não só o projeto de lei não foi aprovado, como o discurso foi revertido. Temos que aprovar a interrupção da gravidez, porque o aborto ilegal gera muitas mortes.